Hora de conferir a previsão do tempo para esse começo de semana e quem conta pra gente é a Samanta Linhares da Somar Meteorologia. Boa noite Samanta. Boa noite Yasmin, boa noite também a todos que nos acompanham. A semana começa com previsão de chuva sobre o estado do Rio de Janeiro, ainda por causa de uma pista de ventos úmidos que sopra do mar contra a costa. As temperaturas também não conseguem se elevar muito, mas longe de fazer frio na capital, nesta terça-feira a máxima é de 26 graus e podem ocorrer algumas pancadas de chuva. Na quarta-feira a chuva já ocorre de forma mais pontual e localizada, sem grandes volumes acumulados e a máxima fica em torno dos 25 graus. A partir da quinta-feira o tempo já fica mais firme e as temperaturas entram em gradual elevação. A máxima entre a quinta e a sexta-feira é de 26 graus, no sábado máxima de 27 graus na capital fluminense. Hora do futebol. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro anunciou os horários e datas dos confrontos da última rodada da Taça Guanabara. Neste fim de semana, Botafogo e Vasco não venceram e ficaram fora da semifinal do Carioca. Os quatro classificados para as semifinais do Campeonato Carioca estão definidos. Volta Redonda, Flamengo, Fluminense e Portuguesa. No próximo fim de semana está em disputa o título da Taça Guanabara. Os três primeiros colocados de momento têm chances de levantar o caneco. Vasco e Botafogo deram adeus à competição. O time de São Januário empatou em 2x2 com o Boa Vista, em Saquarema, e terminou a rodada em sexto lugar. Uma consternação muito grande, uma tristeza pela eliminação do Vasco. Agora a briga é pela Taça Rio. Mesma situação do Botafogo. O Alvinegro perdeu para o Fluminense no sábado por 1x0. Parou na oitava posição. E tenha certeza que a cara do Botafogo não é essa cara que a gente apresentou até agora. Já classificado e pensando na Libertadores, o Flamengo entrou em campo contra a Portuguesa com time reserva. A Lusa abriu 2x0 no primeiro tempo. Só que na segunda etapa, Pedro, que tinha acabado de voltar de lesão, marcou duas vezes e deixou tudo igual. Mesmo após o título da Supercopa, os últimos resultados não têm agradado o torcedor do Flamengo, que já contesta o trabalho de Rogério Senne. No embarque para a Argentina, o vice-presidente do clube declarou apoio a Rogério Senne. Deixou claro que o grupo gosta do trabalho do treinador e afirmou que não é hora de fazer mudanças no comando do time. A delegação rubro-negra pousou em Buenos Aires nesta madrugada. E amanhã, enfrenta o Vélez na estreia da competição internacional. Sabemos que jogar na Argentina é sempre difícil, né? É sempre complicado. Mas nós estamos recuperando os jogadores, trabalhando bem. E eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande jogo. Um jogo bem melhor do que foi feito contra o Vélez.